O tema que eu trouxe aqui é um tema, digamos assim, que daqui a pouco já vai ser o futuro da regulação do seguro no Brasil, que chama-se do Open Insurance. É uma matriz que é europeia, pouca gente sabe disso, pensa que é uma criação do Brasil, não é. Na verdade, os mercados open, ou seja, o que é isso? Você permitir a abertura de transações que diz respeito às características de produtos que cada consumidor tem, para que ele possa exercer melhor o seu direito de escolha e também possa, ao mesmo tempo, usufruir de um modo mais amplo, que as informações dele permitam que o mutualismo seja melhor alimentado. Essa é a questão. Parece simples, mas não é. É uma questão muito sensível, porque nem todos têm acesso a essas informações. A população brasileira ainda não é a população integralmente, pelo contrário, longe disso, digitalizada. Então, existem vários desafios que passam desde a questão da propriedade dos dados, chamada hoje da Lei Geral de Proteção de Dados, até questões mais sensíveis de mercado, como é que você permite que empresas não incumbentes, ou seja, que as novas entrantes, possam ter acesso a essas informações. Legenda Adriana Zanotto